Salve galera, Matheus aqui pra testar o beta teste do PUBG Lite Eu nunca tinha jogado PUBG porque ele é muito pesado e não roda no meu PC E agora eu vou aproveitar essa versão Eu não consegui gravar o programa, não queria funcionar antes Eu consegui começar a gravar nessa parte aqui Tô com essa arma dourada que eu ganhei por estar participando do beta teste Tô meio que aprendendo como que movimenta aqui Deixei o MSI Afterburner ligado pra ver o desempenho do meu hardware também Tá mais ou menos até, não tá 60 quadros, tá Pouco acima dos 40, mas tá dando pra jogar Opa, apareceu um ali, deve ser bot Morreu muito fácil No começo do jogo deve ser bot Mas tá aí, pelo menos morreu Deixa eu ver o que ele dropou aqui Não entendo nada como que pega isso aqui, vou pegar as coisas dele Beleza, vamos pra frente E pode se considerar também uns 5, 7 quadros a mais Que eu perco por causa da gravação também Que eu joguei sem gravar e fez bem mais quadros então Aqui outra partida que eu gravei Eu tava sem o microfone Inclusive até o companheiro ali de squad Tava se comunicando comigo Mas como eu tava sem o micro Não pude responder nada Tava tentando seguir ele Só se eu me preiei primeiro Aí foi uma bosta mesmo Foi só pra testar o game É uma merda, nunca joguei esse jogo mesmo Matei 4 já Inclusive nessa partida o cara me carregou E eu não matei ninguém mesmo É isso aí Fique com a minha nobice aí Só dei dois tirão nele, cara Deixa esse loot aí pra mim Acabei de matar o cara Nem comigo, nem comigo Ah, tem um, tem mais um aqui Tamo não aceito, tá suado Por enquanto O nego tá lá do outro lado da ponte Quer rushar comigo? Quero que que Você não Riley Quero que Não vai ter Se inscreva no canal É, deve estar inutado de algum caso ai carai to... me foguei quase bora pra safe, vem comigo tem um capa 2 aqui, estupida, não é? tem um capa 2 aqui estupida, não é? oafo ae 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 O que é isso? Tem mais, ele não caiu direto não Bora pra safe, bora pra safe Pega a granada na mão e vem correndo Cês tão lá na frente e vai dar tempo Pega a granada na mão que corre mais rápido Caralho mano Tem 7 vivos ainda Eu matei 7 E aí 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 E aí